Olá, meu nome é Paulo Cogos, finalmente eu tô fazendo um vídeo sem aqueles bandidos da Anatel prejudicarem, porque agora eu estou usando o Wi-Fi da minha casa. Agora sim. Este é o Wi-Fi da minha casa, agora ele vai funcionar. Chupa, Anatel! Vocês, com o seu intervencionismo maldito em cima do livre-mercado, em cima do mercado de telecomunicações, não vão agora impedir a verdade de ser dita, canalhas, lixos humanos. Enquanto os telespectadores não chegam, eu vou, como sempre, começar com uma musiquinha. Muito bem, agora eu vou falar um pouco do Bolsonaro, que é o tema do vídeo. O Bolsonaro, Jair Bolsonaro, é um eugenista, um esquerdista da pior espécie. O seu eugenismo é bolchevique. Ele nos lembra o que aconteceu na União Soviética, em 1913, no Congresso de Pirogov, quando os médicos eugenistas do Partido Comunista, com o patronato de Lênin, defendiam controle populacional. Defendiam laqueadura, esse tipo de coisa, defendiam que as famílias parassem de ter filhos e que houvesse um controle de natalidade. É uma forma de neonautosianismo. E o Bolsonaro defende isso. Dentre as várias medidas que ele defende, uma delas é, por exemplo, o governo distribuir contraceptivos. Bolsonaro, vá à merda. Vá à merda, seu canalha. Primeiro que você vai fazer isso com o meu dinheiro roubado. Quem você pensa que é pra me assaltar e comprar contraceptivos, seu comunista retardado? Segundo, contraceptivos é pecado. Não é pra usar. Crescer e multiplicar, você está em Gênesis. Certo? Agora, quais são as implicações sociológicas e econômicas de fazer uma coisa dessa? O que o Bolsonaro vai fazer é subsidiar a semvergonhice, subsidiar a destruição do tecido social. As pessoas vão ficar mais promíscuas. Isso vai destruir a família. Isso vai destruir as relações afetivas que são basilares pra construção de uma família. E o Bolsonaro defende a destruição dessas relações através do subsídio à promiscuidade. Com o governo distribuindo contraceptivos com dinheiro roubado de mim. Canalha! Você merecia um tiro no saco de escopeta! Cada vez que você se dissesse conservador, seu filho de uma puta. Bolsonaro é o cacete. E o pior é os filhos dele. Porque as gerações vão piorando. Vai havendo uma degeneração intergeneracional, né? Então, se o Bolsonaro, por mais canalha, por mais socialista que ele seja, ainda se formou na Academia Militar das Agulhas Negras. Se pelo menos ele ainda fala que bom, lá no Maranhão é o presídio de Pedrinhas. Os filhos dele são piores. O filho dele não aguenta um debate. Ele desmaia. Seu lixo, mano. Pelo menos o Bolsonaro ficava lá de pé, em forma. Na mão. Eu mesmo que sou gordinho, baixinho, mocoronguinho. Eu fiz CPOR, eu ficava lá em forma, na Praça Heróis da Feb, lá, quatro horas. Você não aguenta um debate com aquele lixo humano da Jandira Feghali. Parece uma bruxa que a cara dela pegou fogo. Tudo bem, a Jandira Feghali é feia. A Jandira Feghali assusta. Mas onde já se viu um filho de um militar formado na Mã tem medo de cara feia? Arrego pra você. Dez flexões aí, no mínimo. Outra coisa que o Bolsonaro defende, ele quer condicionar o Bolsa Família... O Bolsa Família... A laqueaduras e vasectomias. Primeiro, o Bolsa Família tem que ser abolido imediatamente. Não tem conversa. O Bolsa Família é um assalto a uma armada. Segundo, o Bolsa Família teria que ser abolido, mesmo que o dinheiro que o financia não fosse oriundo do assalto a uma armada, que são os impostos. Mesmo que isso viesse, sei lá, dos investimentos da família do imperador. Sei lá, foda-se. O maior problema do Bolsa Família não é nem o imposto do qual ele é oriundo. O principal problema do Bolsa Família é o Bolsa Família em si, é o assistencialismo que destrói a economia local, que perverte o sistema. Ele subsidia a vagabundagem, ele subsidia o comodismo. Ele destrói empregos locais. Ao destruir empregos locais e tirar um incentivo de médio e longo prazo para que as pessoas produzam e geram capital, ele aumenta a carestia em todo o sistema. Se as pessoas fossem trabalhar, gerar capital localmente, gerar-se-iam empregos produtivos. As pessoas iam produzir bens de capital que seriam demandadas por outros consumidores. Claro que isso seria produzido de forma barata, porque nós estamos falando em uma economia de pessoas que recebem o Bolsa Família, então seria de baixa renda. Esses bens de capital de baixo custo poderiam ser adquiridos por outros potenciais empreendedores, o que faria com que houvesse um dinamismo na economia local. O Bolsa Família acaba com esse dinamismo local. Não interessa nem os impostos mais. Ele destrói tudo. O cara deixa de trabalhar, o cara deixa de criar um esteio familiar. A economia local perde o seu dinamismo, ele é um destruidor de economias locais. Os fazendeiros locais têm dificuldade de encontrar mão de obra, porque o cara vira vagabundo mesmo. Ninguém mais trabalha. Com isso o problema só vai piorando. Porque o acúmulo de capital no âmbito das famílias pobres diminui. É claro que qualquer política assistencialista vai subsidiar o consumo em detrimento da produção de capital e investimento. Puta que ô pariu! Estudar, ô filha da puta! Mas não, nenhum político vai acabar com o Bolsa Família. Porque como a população não leu Mises, não leu Rothbard, não leu Hayek, não leu Joseph Salerno, não leu Benjamin Anderson, eles não sabem nada de economia. Se chegar alguém e falar, vou acabar com o Bolsa Família, esse cara não vai ganhar uma eleição. E o Bolsonaro, ele não está preocupado com a ética, ele não está preocupado com a economia. Ele, como qualquer politicozinho filho da puta, contaminado pela libido dominante, está preocupado em ganhar uma eleição. Agora, quando ele condiciona isso, a vasectomia e a laqueadura, você sabe o que vai acontecer? As pessoas vão fazer vasectomias e laqueaduras só para ganhar o Bolsa Fucking Família. Puta merda! Não precisa nem ter lido Mises para saber isso. Qualquer imbecil sabe isso. Aí a população vai diminuir, vai haver uma queda populacional. As pessoas não vão mais ter filhos, com isso elas não vão mais ter quem a sustente na velhice. Sabe o que vai acontecer com isso? Um colapso do sistema previdenciário, seu imbecil! O seu bolso a merda! Bolso lixo! Bolso comunista! Bolso nazista e eugenista! As pessoas têm filho. Por vários motivos. Obviamente que há a questão espiritual. Há a questão da propagação dos genes. Mas os filhos são investimento. Os filhos são pessoas para pegar na enxada. Sempre foi assim. Você fala com pessoas pobres ali, que nasceram no interiorzão. Pobras têm 13, 14 filhos. Porque justamente porque elas são pobres e precisavam de mão de obra. Agora, se você vai incentivar a esterilidade, puta merda, você vai tirar dos pobres esse incentivo. Então eles não vão mais investir no capital mais importante de todos, que é o capital humano. Não vai mais ter filho. A comunistada, isso inclui o Bolsonaro, seu comunista de merda, eles acham que o pobre é um animalzinho. Eles acham que o pobre vai começar a meter lá, ter filho igual um coelho, e vão se ferrar e vão morrer de fome. Não é assim que funciona. Os pobres são seres humanos, os seres humanos são racionais, e o seu polilogismo social não se aplica. Os pobres têm filho porque isso dá retorno. Os filhos vão montar suas próprias famílias e vão sustentar o pai na velhice. É capital humano, é o capital mais importante que tem, é a maneira que as famílias têm de sair da pobreza. E o Bolsonaro vai matar isso, basicamente. Existem muitas outras implicações a respeito. Ou seja, o Bolsonaro é um eugenista. Eu sempre falo, os dois maiores erros dos filósofos são dois. O primeiro é achar que o homem é um animal. O pobre é um animal, ele vai sair tendo filho até morrer de fome. E o outro é achar que o homem é Deus. O homem é capaz, o governante principalmente, o econometricista, ele é capaz de matematizar e prever a ação humana. Não é, ele é outro bosta. Então o homem não é um animal que vai tendo filho a torto e a direito. E ele não é capaz de prever e matematizar a ação humana como uma divindade. Ele é só um homem. Mas justamente esses dois erros filosóficos, achar que o homem é um animal e achar que o homem é Deus, serve para legitimar psicossocialmente essa divisão hopiana de classes entre governantes e governados. Os governados se arvorando como se eles fossem divindades e os pobres, vocês precisam se submeter a nós porque vocês são coelhos, vocês são preás, vocês são lacraias.